E hoje eu tô gravando um vídeo aqui, bom, não é muito bem um vídeo, mas vou te mostrar como eu tenho esse cartão é bugado Ó, deixa eu te mostrar aqui, ele é todo bugado no meu cartão, eu vou pegar dois bonecos aqui Uma espada, uma espada, uma espada, uma espada, uma espada, isso aqui Agora eu vou fazer isso aqui Vou botar aqui na mão dele Aqui Ó, tá vendo que tá pra cima Agora eu vou botar assim Agora eu vou gravar um vídeo assim Olha, pronto Ele ficou assim, tá vendo Agora, eu vou terminar Agora, olha aqui A gente vai ver aqui, olha Tá vendo? Eu não gosto coisa Tava do outro jeito Gente, se você sabe arrumar isso Por favor, me explica nos comentários E também tem outro negócio aqui, ó Vou mostrar Eu vou mostrar Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês E aí E aí E aí E aí